Oi, quem será? Vou abrir os bolos, já vai, já vai! Sogra, entra! E aí, Vanusa, cadê o Thiago? O Thiago tá lá dentro se arrumando. Vamos tomar um café? Vanusa? Que foi? Você tá de pijama uma hora dessa, olha só, Vanusa, quase 11 horas da manhã. Ai, sogra. É, eu ainda não tive tempo de tirar a roupa, né? Tava fazendo bolo, fazendo as coisas. E aí, não deu tempo ainda de tirar a roupa. Tô aqui, vem, vem tomar um café. Olha, fiz bolos maravilhosos. Senta aí. Que bolo é esse, Vanusa? Jogar na cabeça de um, acho que machuca, hein? Nossa! Ô, 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 sogra, eu tô fazendo o meu melhor, tô dando o meu melhor. Olha só, já fiz três bolos hoje, esse aqui eu já cortei. Se esse é seu melhor, Vanusa, qual será o pior, hein? Que isso daqui pra mim, coitado do meu filho. Mas eu tô tentando, dona Romilda, eu tô tentando e... Ai, eu vou pegar um café pra senhora, tá bom? Fica à vontade e o Tiago já tá vindo. Coitado do meu filho. Vanusa não é mulher pra ele, não? Não acredito. Olha só. Meu Deus. Ai, tá cru o negócio ainda. Ei, mãe. Ei, filho. Cheguei. Queria dar uma passada aqui em casa? É, vim te ver, meu filho. Mas, ó, que decepção, hein? Vamos tomar um café comigo. Café o quê, meu filho? Isso não é hora de tomar café, não. Olha a hora que essa mulher sua fez um café da manhã. Vai dar meio dia, meu filho. Isso é hora de almoço. Sem contar que esses bolos aqui, ó, é melhor você não comer, não. Tá duro, filho. Tá duro. Isso pra dar um azim em você não custa nada. Uma gastrite. Tá horrível. Trouxe café pra senhora. Não quero não, Vanusa. Como não? Ah, não sei. Acabei de fazer o café quentinho pra... Será que é de hoje mesmo, Vanusa? Uma hora deve ser acordado no mês e pegou o café de ontem. E eu não quero. Eu não acordei agora. Eu acordei cedo. Eu demorei porque eu tava fazendo o bolo, né? Eu... Olha só, fiz três bolos. Vanusa. Tô melhorando minha... Esse bolo tá gelado. Como você fez agora? Não é de hoje, não, Vanusa. Você tá dando esse troço estragado pro meu filho. Ô, meu sogra, não tô, não. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Esfriou porque eu tirei do forno. Fui fazer o café. Então, o tempo aqui tá frio, né? Então, esfria rápido. Meu filho, olha só isso daqui, meu filho. Duro, duro, duro. Ó, ó. Olha só. E cru ainda. Você comer isso aqui vai te fazer mal. Pode ter certeza. Não, não. Tô não, humilda. Isso não vai fazer mal, não. Eu tô aprendendo. Olha só. Vai ficar bom. Se esse tá ruim, o próximo pode ficar melhor, Tiago. Fala alguma coisa, Tiago. Vanusa. Você quer que ele fale o quê, Vanusa? Lógico que tá ruim. Lógico que tá tudo duro. Olha só o que eu vou fazer com isso aqui agora. Esse bolo melequento aí, duro. Cru. É absurdo isso. Onde você foi se meter, hein, meu filho? Não esperava isso, não. Nossa. Você não vai falar, né, depois do meu quarto. Não, mãe, depois eu vou conversar com ela. Ela vai melhorar. Não faz isso, não. Vai lá, conversa mesmo. Conversa, meu filho. E acaba logo com isso. Acaba com isso. Volta pra casa. Meu filho, aqui você vai ficar aí doente, meu filho. Como você consegue comer umas coisas dessas e uma hora dessas. Era hora pro seu almoço estar pronto. Quando que lá em casa o café foi uma hora dessa, meu filho? Quando? Quando? Me fala. Tá, mãe, eu vou falar com ela. Ela vai melhorar. Tá, vai lá. Resolve logo isso que eu vou até te esperar aqui. Vai, vai. Converse com ela lá. Que absurdo. Ô, Vanusa. Você tá bem, Vanusa? Bem, Tiago. Como eu posso estar bem se você nunca me defende, Tiago? Sua mãe me humilha constantemente. E você não faz nada, você não fala nada com ela. Você sempre fica calado. Mas, Vanusa, você sabe como é que minha mãe é. Ela não vai mudar, precisa ter paciência com ela. Como assim paciente? Paciência por quê, Tiago? Eu tenho sido tão paciente por anos. Eu tento agradar sua mãe. E ela só me despreza. Você sabe tudo que eu faço. Eu faço as coisas. Eu falo. E ela sempre tá me desprezando, me colocando lá embaixo. E você, Tiago, você nunca... Você nunca tem atitude. Nada. Você não faz nada, Tiago. Não, Vanusa, eu não sei o que fazer. É difícil pra mim. É difícil, né, Tiago? Eu não posso mais suportar isso. Eu preciso, sabe de quem, Tiago? Eu preciso de um marido. Um marido que me defenda. Se você não pode fazer isso, então por que estamos juntos? Por quê? Eu não tô aguentando mais, Tiago. Eu não tô. É sempre isso. É sempre isso. Calma, calma, calma. Tudo vai se resolver. É, tudo vai se resolver. Vai lá abraçar sua mãe. Dá o apoio a ela. Você só dá apoio a sua mãe. Não me dá apoio nenhum. Pera, eu vou lá voltar lá e vou conversar com ela. Espera. Deixa eu ver o que eu faço. Ô, mãe. E aí, meu filho? Conversou com ela? Resolveu? Não, conversei, mas... Tá lá, tá chorando, mãe. Precisava pra fazer isso. Fazer o quê, filho? A única coisa que eu fiz pra ela foi uma crítica construtiva. Foi pro bem dela, meu filho. E agora vai ficar lá toda chorando desse jeito? Eu, hein? Ô, mãe. A gente precisa conversar, mãe. Que isso, filho? Que nervoso esse comigo. O que foi? O que você quer falar comigo? Ô, mãe. Eu não vou mais tolerar que a senhora trate Vanusa dessa maneira. Ela é minha esposa. Ela merece meu respeito. É o quê, Tiago? Você tá falando sério? Tiago, meu filho, eu só fiz uma crítica construtiva. Agora vai ficar chorando lá à toa? Estou falando sério, sim, mãe. Estou falando sério. Se você não pode tratar a Vanusa bem, então a senhora não será bem-vinda em nossa casa. Ah, mãe. Já me desculpa, mas eu não vou permitir que a senhora humilhe a Vanusa desse jeito. Ela é minha esposa. Ela não pode ser humilhada desse jeito. Como você pode falar assim comigo, meu filho? Eu sou sua mãe! Ah, mãe. Mãe. Eu sou um homem adulto agora, mãe. É hora de a senhora respeitar as minhas escolhas e a minha família. Eu amo Vanusa e não vou mais aceitar que ela seja humilhada e maltratada pela senhora desse jeito. Então é isso, Tiago? É isso mesmo? Você tá mandando eu embora da sua casa? Eu não sou bem-vinda na sua casa, meu filho! Enquanto você tá maltratando a Vanusa, a senhora não é bem-vinda. Isso é um absurdo, filho! Eu que te dei educação. O que você é hoje foi porque eu te eduquei, te fiz tudo do bom e do melhor pra você e agora você faz isso comigo. Me expulsa da sua casa, meu filho! Tá, mãe. Eu te agradeço por tudo. Tudo pela educação. Mas ela é minha esposa e eu não vou deixar só maltratar ela. Então tá, meu filho. Você fez a sua escolha. Você quer ficar com ela? Fica! Ó, esquece que eu sou sua mãe. Tô indo embora. Tiago, o que aconteceu? Eu ouvi uma gritaria. Ah, mãe, eu falei tudo com minha mãe mesmo. Ela não pode tratar desse jeito. Eu falei com ela. Se ela continuar desse jeito, ela não é bem-vinda aqui em casa. Sério, Tiago? Você fez isso por mim, Tiago? Lógico que eu fiz. Você tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. Ela não pode fazer isso. Obrigada, mas olha, eu ouvi ela falando que não era pra você mais considerar ela como mãe. Alguma coisa assim, ela falou isso, Tiago. Falou, tá nervosa. Não, Tiago, vai atrás dela. Mãe, a gente só tem uma. Eu entendo que ela esteja nervosa, que ela esteja falando um monte de coisa comigo. Mas eu não quero que você tenha que decidir escolher entre ela ou eu. Você tem que ter as duas. Vai atrás dela, conversa com ela, Tiago. Senão ela vai sofrer. E você, meu amor? Tiago, ela vai entender isso tudo que você falou com ela. Mas você precisa pedir perdão a ela logo. Você não deveria ter gritado com ela, mesmo que ela... Ai, eu nem sei o que dizer, mas vai atrás dela, Tiago. Eu te amo e obrigada por tudo. Eu só quero que você me defenda, tá bom? Vai, vai atrás dela. Tá, eu vou lá. Meu Deus, será que eu fiz certo em ficar brigando com o Tiago? Devia ter feito isso. Devia implicar com a vida dele, Nicola Vanusa. Agora... Ô, mãe. Ainda bem que o senhor está aqui ainda. O que foi, filho? Resolveu ir comigo? Mãe, me perdoa tudo o que aconteceu aí. Foi um mal entendido. Mas o senhor só não pode fazer isso que o senhor está fazendo com a Vanusa. A senhora é bem-vinda assim na minha casa. A senhora me perdoa. A senhora é mãe. Eu não posso fazer isso com a senhora. Filho, eu estava aqui justamente pensando. Eu não devia ter se metido na vida de vocês. Eu quero o bem de vocês. Eu não vou mais me intrometer na vida de vocês. Tá, mãe. Eu quero que vocês sejam felizes. E... Sempre que eu puder e você permitir, eu quero vir na casa de vocês. Mas não vou mais implicar com a Vanusa. Não, a senhora é bem-vinda assim na minha casa. A senhora é minha mãe. Dá um abraço aqui, mãe. Tá, filho. Valeu, mãe. Me perdoou. Ai, que bom que eles estão abraçados. Sinal que eles ficaram bem, né? Que bom. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Vocês acham que eu fiz certo em pedir para o Tiago para ir voltar lá e se reconciliar com a mãe dele? Se vocês acham que sim ou não, deixe a sua opinião aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. E aí, gente.